Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército já sitiaram o espaço... Vocês vão acontecer na cadeia! ...institucional número 5, de 13 de dezembro de 1917... Será uma limpeza nunca vista na história do Brasil! Erga essa cabeça, mete o pé e vai na ferro Manda essa tristeza embora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer 7 de setembro Esse é um dia marcante pra todos nós É hoje que a gente celebra a liberdade A independência e a justiça Três ideias que já atraíram multidões ao centro do Rio É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na ferro Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Hoje é 7 de setembro de 2022 Há exatamente 200 anos a gente escolheu ser independente E agora a gente precisa escolher de novo Entre voltar ao passado ou seguir em frente Entre aceitar a lei do mais forte Ou defender o que é justo Hoje, o 7 de setembro é de todos os brasileiros É dia de confirmar o nosso caminho Ser honesto, trabalhar e mudar o nosso país Pega essa cabeça, mete o pé e vai na ferro Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai arraiar Nossa hora vai chegar Basta acreditar, um novo dia vai arraiar Nossa hora vai chegar